Música Concessionária Dara Chetrolé trazendo grandes oportunidades pra você. E quem vai passar pra gente é o Ricardo. Bom, tava meio desaparecido com zero quilômetro, né? Tava. Mas eu tenho uma promoção. Impedível. Pra você que quer comprar um cruze, essa promoção vai até o dia 31, tá? Então tem que aproveitar. Então nós estamos hoje na terça-feira, isso vai pro ar na sexta. Sim. Tem que aproveitar o final de semana. Tá. Cruze, sedã, LT. Esse carro maravilhoso. Carrão, hein? Tá com 11 mil reais de bônus. Uau. 11 mil reais de bônus. E o melhor, pra você que tá querendo aí comprar seu cruze, a GM tá oferecendo taxa zero em 36 meses, tá? Então assim, a oportunidade é agora. Imperdível, gente. Imperdível, gente. Corre, vem pra concessionária Dara Chetrolé. Traga o teu carro. Mostra o carro por dentro. Lindo esse carro. É impecável design, robusto. O Cruze é o Chevrolet mais vendido no mundo, tá? É o carro mais vendido da Chevrolet no mundo. Então assim, você que tá querendo o seu Cruze, sonhou em ter essa máquina, esse carro maravilhoso, agora é a oportunidade. Então eu vou repetir, 11 mil reais de bônus com taxa zero em 36 meses. Então a oportunidade é agora. Troca com troco, ser usado na troca, pode vir. O melhor negócio, você já sabe que é aqui na Dara. E temos um outro carro que é o Prisma, tá? Prisma nós falamos, eu acho que há umas duas semanas atrás, que nós tínhamos 10 unidades a preço de Onix. Ok? Fantástico, hein? Sobrou 3. Uau, só 3. Então nós temos 3 Onix, 3 Prismas, perdão, ao preço de Onix, que é R$ 38,990, já com a pintura metálica, tá? E com taxa zero. Uau, gente, só 3. Então vem pra cá agora, tem que aproveitar, né? É isso aí. Então assim, a oportunidade pra comprar 0km Chevrolet dentro da Dara é agora. Grande oportunidade. Vem pra cá. E vamos cortar, vamos pro Andrés agora. Vamos lá nos seminovos. E no setor de seminovos aqui com o Andrés tem várias oportunidades pra você aproveitar, certo Andrés? É isso mesmo, Vanessa. A pessoa aí de casa que tá querendo trocar o carro, pegar um dinheirinho na mão, lembrando aí pra vocês, gente, a gente faz troca com troco, valorizamos o seu carro seminovo na troca e mais, Vanessa, temos as melhores taxas no mercado e as melhores ofertas também. E a gente mostra pra você. Então, bora lá. Olha só que carro. Vamos lá conferir? Um Nissan Sentra 2013 manual com baixa quilometragem. O pessoal aí de casa vai conferir. O carro realmente está em perfeitíssimo estado, gente. É um carro completo, desde airbag duplo, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e reconjunto elétrico. Esse carro, ano 2013, o preço dele normal é R$ 39,990. Eu vou fazer uma oferta imperdível pro pessoal aí de casa. De R$ 39,900, eu vou fazer pra R$ 36,990. Imbatível! Setor de seminovos, a concessionária, a Dara, a Chivrola é bom demais. E Sandero também, tem? Vamos lá pra um Sandero, modelo Express 1.0, ano 2012. Completíssimo. Ar-condicionado, direção hidráulica e conjunto elétrico, tá? Esse carro também está com uma baixa quilometragem. Ele é do ano 2012. E vamos ao preço, Vanessa. Preço normal dele, R$ 27,990. Preço, para o pessoal aí que está assistindo o programa, R$ 25,990. Aí sim, eu dou valor. Bom demais, Andrés. A próxima oportunidade. Vamos lá pra um Prisma LT, motorização 1.4, com direção hidráulica e conjunto elétrico. Esse carro tem exatamente 28 mil quilômetros. Está novíssimo, tá, gente? O carro está em perfeitíssimo estado. Preço normal, R$ 26,990. Preço, o pessoal aí de casa que está assistindo o programa, R$ 24,990. E tem pra todos os bolsos e todos os gostos também. Olha só este carro que lindo, hein? Mais um carro da linha Chevrolet, Vanessa. É um Sonic LT, ano 2013, automático, tá? É um carro também completíssimo. Além do câmbio automático, ele tem ar, direção, ar bag duplo, conjunto elétrico, freios ABS e roda de liga leve. Preço normal, R$ 44,990. Preço especial pra você que está vendo aí em casa, R$ 42,990. E dá financiamento, não se preocupe. Traga o seu carro como parte de pagamento e dá parcelinhas pequenininhas. Agora esse aí, olha só, 2013, hein? Pois é, é um outro carro da linha Chevrolet. É um Onix LT, motorização 1.4, completíssimo. Além de ar, direção, ar bag, ABS, mais o banco de couro, com baixa quilometragem, único dono. Preço normal, R$ 38,990. Preço especial pro pessoal aí de casa, R$ 36,990. Qualidade, preço indiscutível. Concessionária da área Chevrolet, setor de seminovos. E esta oferta aí? Esse é um carro da linha Fiat, é uma Fiat Idea 1.4, modelo ELX, completíssima também, com direção hidráulica, ar-condicionado, conjunto elétrico, rodas de liga leve, farol de milha e som original. Opa! Vamos lá, Vanessa. Preço normal do carro, R$ 26,990. Preço especial, R$ 24,990. Desconto muito especial pra você que acompanha o Clicar Seminovos. E pra finalizar, Andrés? Vamos lá pra um Focus, modelo RET GL 1.6 2009. É um carro completíssimo também, de extrema procedência. Além de ar-condicionado, direção hidráulica, conjunto elétrico. Ele é um carro único dono, com baixa quilometragem. Vamos usar o preço. De R$ 25,990, eu vou fazer preço, pessoal aí de casa, R$ 23,990. Bom demais, Andrés. Adorei. Você daí de casa também gostou? Então venha pra cá, qual é o endereço? Vamos lá, Avenida Mackenzie, R$ 1699, próximo ao Shopping Guatemi. Telefone aqui da loja é 3755-4444. Mais ofertas também no nosso site, adarachevrolet.com.br. Vanessa. Quem compara, compra na Adara. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho